Para quem achava que levava já no primeiro turno, Lula tem um problema bem maior agora, além evidentemente do problema de ter que ir para o segundo turno. Não é apenas o adversário dele, o presidente Jair Bolsonaro, está embalado por uma evidente vitória parlamentar, se a gente considerar o número de deputados e senadores eleitos pela base governista. O problema para Lula é o tamanho do conservadorismo que saiu das urnas. Em certa medida, é uma continuação. Em certa medida, não se pode atribuir tudo a isso, mas em certa medida é uma continuação da onda de 2018. Não é uma direita clássica, uma direita que a gente poderia, por exemplo, identificar com certas ideias econômicas, ou que a gente pudesse identificar com valores em questões de costumes, por exemplo, ou valores religiosos. É uma espécie de Brasil profundo, que alguns vão dizer que está rugindo esse Brasil profundo. Esse Brasil profundo, ele não está preso apenas a categorias sociais determinadas ou está limitado a algumas regiões do país. E para o qual, esse Brasil profundo, a Lava Jato não foi um erro. É um Brasil profundo de centro-direita que é maior que o próprio Bolsonaro. É com esse Brasil que saiu novamente das urnas que o Lula terá de encontrar pontes que signifiquem não apenas voto para ganhar a eleição. É para ele mesmo poder governar depois, se for eleito.